Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Holanda e hoje eu venho trazendo aqui no canal mais uma linda boneca da minha apostila, meninas de vestido. Esta daqui é a segunda bonequinha da minha apostila e olha que graça que ela ficou, linda, simples, simples, simples de pintar, muito linda e olha o vestidinho que eu aprontei para ela, gente. Esse vestido vai ser a nossa próxima aula, simples, fácil de fazer e vou estar ensinando também aqui no canal, tá? Olha que gracinha que ela ficou, essa é a bonequinha número 2 da minha apostila de meninas de vestido, tá? Essa bonequinha aqui, gente, olha que graça, linda, essa daqui, gente, é a minha apostila, tá? Deixa eu mostrar aqui, aproveitar, né? Mostrar para vocês um pouquinho da minha apostila. Nós pintamos aqui no canal a menininha aí, número 1, que foi essa daqui e agora nós vamos pintar a número 2, tá? Depois tem essa, essa daqui que é uma moreninha, olha, vou passar bem rapidinho, essa é outra moreninha, olha que linda, aquelas estão, ó, lindas, né? Todas essas bonequinhas são 12 riscos, gente, 12 riscos e ela custa o PDF 30 reais, tá bom? E eu vendo ela assim, encadernada também, essa daqui é minha, que é para mim estar mostrando aqui no canal, tá? Então, gente, caso vocês queiram comprar para estar me acompanhando na pintura dessas bonecas da minha apostila, o meu WhatsApp vai estar aí na descrição do vídeo. Gente, sabe essas duas bonecas aqui, ó, que eu pintei aqui no canal? Uma, né? Eu mostrei uma, ó, essa daqui, que eu pintei aqui no canal, eu já vendi. Assim que eu mostrei a minha cliente, que eu estou fazendo os 10 panos de prato que eu tinha de pronta entrega, ela me pediu todos com crochê. E aí ela falou, Cris, acrescenta mais esses dois aí que você pintou. Então, eu já vendi, gente. É fazer e vender. É fazer e vender, gente. Tá? Não fica a boneca parada, tá? É você fazer, postar e vender. Então, querendo comprar a minha apostila, gente, que ela é simples e eu tenho outras mais, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, que vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aproveitando também, gente, vão lá no meu Instagram, que é onde eu posto tudo de primeira mão, tá? No meu Instagram. É, tem o meu grupo do Facebook também aí, tá? Então, vão lá me acompanhar, tá bom? Eu vou agora pegar todo o material e vou começar a pintura pra vocês desta bonequinha. E esse vestido lindo, maravilhoso, simples de fazer, eu venho na próxima aula, tá bom? Eu já estou com a base dele pronta, né? Então, é rapidinho que eu vou ensinar pra vocês esse vestidinho aí, tá bom, gente? Então, ó, vamos pintar essa bonequinha com direito aí até estêncil no lacinho. Eu quase não uso estêncil, né? Então, nós vamos trabalhar com estêncil também, tá bom? Então, eu vou pegar meu material aqui e já volto. Olha, gente, antes de eu começar a pintura, deixa eu mostrar pra vocês aqui a tonalidade que eu vou estar usando pra fazer o outro vestidinho, né? Eu vou ensinar pra vocês. Eu vou usar esse rosinha, tá? Eu vou usar também aqui na basezinha do vestido, basezinha não, aqui embaixo na barra, eu vou estar usando essa linha cor champanhe, tá? Esse champanhe é da linha Rainha, tá? Eu vou usá-la, muito linda, super combina com o rosa. Vou estar usando também, ó, restinho de linha pra fazer as florzinhas, tá? E as folhinhas vou usar o verde pistache. Então, eu vou procurar pintar a boneca de acordo com as cores que eu vou estar fazendo no vestido. Então, que cor que eu vou estar fazendo? Esse lacinho dela aqui, eu vou fazer ela no rosinha, puxando pra esse rosa aqui, tá? Geralmente, eu uso rosa bebê com rosa chá pra chegar nessa tonalidade, tá? E as florzinhas do estêncil, eu vou fazer com lilás, tá? Vou puxar ali no lilás, tá bom, gente? E a cor do champanhe fica ali, mais neutra, combinando ali com o cabelo, tá bom, gente? Com o cabelinho, tá? Então, as cores que eu irei usar no vestidinho, na bonequinha, vai ser de acordo com o vestido que eu estou fazendo aqui. Eu já comecei a fazer ele pra gravar pra vocês, tá? Já fiz aqui a base, já fiz o corpinho, a base, tudo bonitinho, claro, falta queimar as linhas, né? Eu uso muito restinho de linha, tá, gente? Nas minhas roupinhas das bonecas, tá? Eu uso muito restinho de linha. Então, se você tem restinho de linha, aproveitem também, que é bem legal, tá? Acabar aí com as linhas que vocês têm, sem precisar estar comprando mais, tá bom? E é isso, gente. Vou usar o pano de prato, tá bom? E vamos começar aí a pintura. Eu já volto. Pronto, gente. Eu não estou falando a medida das bonecas, porque quem está comprando já está, já estão com o risco, já certinho pra pintar no tamanho certo, tá? Vou usar esse extenso aqui, ó. Tá sujinho devido que eu usei na outra bonequinha, tá? Vou usar esse extenso aqui, ó. Ele é do Opa, tá? E... Ele aqui, ó. Um nove e nove, tá? Comprei na Mega Artesanal esse aqui, ó. Ele é muito bonito, muito fofinho, delicadinho, né? Eu gosto dessas florzinhas bem delicadas, gente. Eu tenho bastante extenso. É... Preciso trabalhar mais com extenso, né? Então, hoje nós iremos trabalhar, tá bom? Então, vamos aqui começar a nossa pintura. Prometo que eu não vou demorar muito, né? Porque o outro vídeo foi mais de duas horas, né, gente? Então, vamos ver se eu consigo ir um pouquinho mais rápido nesse daqui. Ó. Aqui eu vou usar o Salmão Bebê, tá bom? E, como eu falei, eu passo tudinho, ó. Minhas bonecas é bem simples de pintar. Então, eu passo a cor de pele aqui, ó, o Salmão Bebê, no rosto todo, no rostinho todo. Eu simplifico bem a pintura e vende, gente. E vende, gente. Vende bem mesmo essas bonequinhas, viu? As pessoas gostam muito dessas menininhas com vestidinho. Pra você que tá começando agora, essa postila aqui é ideal, tá? Essa postila aqui minha, de meninas com vestidinho, é a mais fácil que eu tenho, tá? Então, você que está começando, quer começar com uma postila legal, quer começar a pintar bonequinha, olha só. Essa daqui, ela é bem fácil mesmo. Ó, o que que eu vou fazer aqui pra ganhar tempo, gente? Gente, eu vou passar o Salmão Bebê aqui na boneca todinha, tá? Ó, todinho aqui, ó. Opa, não mostrou. Vou passar todinho aqui, tá? A cor de pele nela e eu já volto pra nós estarmos fazendo aí o contorno e o sombreado. Pronto, gente. Olha, eu passei a cor de pele assim, ó. Bem simples mesmo, gente, ó. Tá vendo? Passa bem simples mesmo, assim, no corpinho dela todinho, no rostinho dela todo. Agora, eu vou vir com o pêssego, ó. Vou vir fazendo o sombreado dela aqui embaixo do cabelinho, ó. Em volta do rostinho todinho. Do jeitinho que eu faço as outras bonequinhas, ó. Ó. Eu tô pensando, gente, em pintar o cabelinho dessa boneca de uma outra cor. Que tal, gente, já que eu pintei uma de uma cor, né? Eu tô pensando aqui em fazer com uma cor diferente. Mas o petróleo, o preto, o branco... É, ia ficar bem bonito, né? Ó, em volta do olhinho. Vou pintar com uma cor rosa, não sei. Rosa não, né? Porque a boneca já vai usar a rosa, né? Aí ia ficar muito Barbie, né? A boneca vai ficar toda muito Barbie, ó. Eu gosto de passar a tonalidade da pele, porque se o olho tá torto, gente... Na hora de tirar, às vezes a gente, com a mão trêmula um pouco, pode até entortar o olhinho, né? Então, na hora que a gente vai pintar aqui, ó... A gente já fazendo o sombreadinho, vai pintar os olhinhos, todos os detalhes do rosto... A gente consegue consertar. Se a gente deixar ele em branco, muitas vezes vai ficar meio torto, né? Então, por isso que eu gosto de passar a cor da pele por cima, né? Tem que ter um carbono aí que dê pra enxergar bem, né? Senão, aí já viu. Tampar, né? Aí pode dar problema na hora de enxergar. Mas o meu jeito de pintar é simples, fácil e vende muito. Vende bastante as bonequinhas. Eu já estou terminando, gente. Uma encomenda, eu tinha prontas entregas aqui, né? Bonecas de pronta entrega que eu vou pintando no canal e vão ficando, né? Às vezes vão ficando aí. E a cliente, às vezes eu vou mostrar pra cliente. A cliente fala, não, eu quero a boneca tal, tal, tal. E eu tenho um vídeo aqui no canal que, gente, estourou esse vídeo de uma forma. As clientes, a grande maioria me pedem desse vídeo, né? É um vídeo que eu tenho mais antiguinho aqui no canal. E aí, eu pintei tantas bonecas desse vídeo e tenho mais... Acho que são oito ou dez bonecas pra mim fazer pra uma outra cliente desse vídeo também, né? Então, gente, essas bonequinhas, muitas vezes que eu vou fazendo aqui no canal, pode ficar assim ali de pronta entrega, né? Guardadinha. E quando a cliente me pede pronta entrega, eu mostro. Né? Então, eu tinha algumas guardadas e a minha cliente me pediu, né? E aí, eu mostrei pra ela, ela ficou. Inclusive, as margaridas, né? Que eu pintei aqui no canal, margarida da Disney, né? Que eu pintei aqui no canal, também vendi pra ela. Já terminei os crochês, né? Inclusive, eu vou colocar algumas flores naquela margarida, pra deixar ela mais bonita ainda. E aí, eu tô terminando essa encomenda, porque ela quis todas com crochê, né? Aí, eu tô terminando já os crochês, as saias, os barradinhos em volta. Na barrinha, né? No pano, caseadinho, tudo bonitinho. E aí, depois que tiver prontinho, eu venho mostrando aqui pra vocês. E a grande maioria dessas bonecas, todas eu ensinei aqui no canal. Todas elas. Ó. É isso aqui, ó. Tá? Olha que simples, gente. De pintar essas bonequinhas aqui, ó. Muito, muito simples, ó. Muito simples de pintar. Agora, eu vou vir aqui, gente, com a segunda sombra já, que é o jatobá. O jatobá, se vocês não têm, vocês podem estar usando o castanho claro também, porque fica muito bonito, tá? E se você não quiser usar o castanho claro nem o jatobá, não precisa. Eu gosto, gente, porque eu vou passar aqui embaixo, ó, no cabelinho dela, ó. Como eu falei pra vocês, eu não uso cola na tábua, tá? Não estou usando mais. Então, a própria tinta, ela adere o pano na tábua. Então, eu não fico passando mais, porque a cola, ela fica toda grudada atrás. Ela sai até com o ferro de passar. Quando a gente vai passar o pano, sai aquela cola que gruda. Mas, eu não quero mais, né? Usar cola, não. Não quero. Nunca tive problema com isso. Sempre tirei tudo bonitinho. Já ensinei até aqui no canal. Como que a gente pode tirar essa cola que fica atrás da tábua. E mesmo que vocês falem, ah, mas tem que passar pouca cola. Não. Eu passo pouca cola. E mesmo assim, ainda fica, sabe? Cola atrás. Não tem como. Fica mesmo. Né? Então, eu não gosto, tá, gente? Então, eu estou optando por não pôr cola na tábua. Quem está começando agora é bom pôr, né? Pra segurar bem o pano, aderir bem o pano. Mas, se você já tem uma prática na pintura, você não há necessidade de pôr cola na tábua. E quando for pintar a fralda, gente, nunca me coloque a fralda diretamente numa tábua. Coloque um pano embaixo, um pano branco embaixo, tá? E coloque a fralda em cima. Conforme vocês vão pintando a fralda, a tinta, ela vai aderindo, tá? Ó, não terminei aqui o narizinho. A tinta, ela vai aderindo, tá? No pano, ela vai fixando no pano. E aí, o que que acontece? Depois de fixado, gente, grudou, acabou. Aí, você consegue pintar direitinho, tá? Ó, tirando o excesso aqui. Deixa eu dar uma olhada na câmera. Que a câmera mostra bem onde a gente colocou tinta a mais pra tirar, né? Ó, sombreadinho. Então, com a fralda é bem melhor a gente deixar em cima do pano, tá? Porque se a fralda gruda na cola da tábua, gente, ela vai sair toda esgarçada depois. Então, essa é uma dica pra vocês aí, tá? Que vão fazer pintura de fralda, que estão começando agora. Eu já pintei fralda aqui no canal. Então, rola a tela aí, né? Aproveita o feriado aí pra assistir os vídeos da dona Cristina, que eu tenho bastante dica, tá? Tenho bastante diquinha aí pra dar aí nos vídeos. Pra dar, não, que eu estou dando, né? Bastante diquinha. Ó, aqui embaixo, no pescocinho dela. Também vai um pouquinho do jatobar. Então, é só algumas partes que eu coloco jatobar, não é em tudo não, tá? É só pra fazer um sombreadinho bonito aí. Gente, como eu falei pra vocês, eu tô afim de pintar de uma cor diferente aqui o cabelo dela, né? Então, eu estou pensando aqui em pintar com o azul petróleo, o preto e o branco. Pra ficar diferente, tá? Se não fica bom, a gente não faz de novo. Se não fica legal, vocês não façam aí. Né? Vamos fazer isso? Vamos ver aqui como que vai ficar? Assim, sai um pouquinho do siena, né? Então, vamos lá. Vou, já tô com a tinta, já estou com a tinta aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais o suporte. Venho aqui, ó. Pego a minha tinta. Eu não vou pintar o cabelo inteiro com vocês. Eu vou pintar um pedacinho. Vou mostrar pra vocês como eu estou fazendo com meus cabelinhos agora. Pra ficar igual aquele que eu mostrei, né? Da outra bonequinha. Pra vocês verem como fica lindo pintar o cachinho dessa forma. Antigamente, eu pedia pra vocês picotar o pincel, né? A cerda do pincel. Então, comprar o pincel garfo. Não há necessidade de vocês fazerem mais isso, tá? Não precisa disso. Tá, gente? Só fazer isso aqui, ó. Com esse pincel mesmo que eu estou usando. Pincel da Condor. Esse aqui não tem numeração, tá? Porque apagou a numeração dele. Mas, se não me engano, esse aqui é o 10, tá? Esse aqui, se não me engano, é o 10. Se não me engano, tá? Olha que fácil pintar minhas bonequinhas, gente. Ó, usei aqui o azul petróleo, tá? Vou pintar só esse pedacinho, depois eu venho pintando a franja com vocês. Pinta só esse pedacinho pra mostrar um cachinho pra vocês. Aí, eu vou vir aqui, gente, com o branco. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Se não ficar bom, vocês não fazem, tá? Não façam. Ó, eu vou vir com o branco e eu vou já fazer a divisória aqui. Dividindo os cachinhos, né? Até porque é uma cor escura e o carbono some. Então, já deixar tudo bonitinho aqui, ó. É uma boa dica, tá? Ó. Vamos ver se vai ficar legal, né? Eu já pintei dessa cor e fica. Muito bonito. Mas, igual fiz com o outro, a outra boneca, não sei se vai ficar legal. Eu vou trocar o pincel, gente, pra poder fazer. Não, vai com esse aqui mesmo. Vai com esse aqui mesmo. Vou pegar o branco, ó. Vou pegar o branco e eu venho no meio do cachinho, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. No meio. Antes, eu fazia só de um lado, só o branco, né? Ó. Tá uma ventaninha aqui, gente. Uma ventaninha, não pode deixar uma janela aberta que fica batendo, ó. Você vem aqui e faz isso aqui. Faz uma luz aqui, ó. Ó. Tá? Vou limpar meu pincel. Eu vou pegar aqui a tinta preta. Vamos ver se vai ficar bonito como ficou no outro mais clarinho, tá? Agora, eu venho com a tinta preta, gente. Eu venho aqui nos cantinhos, ó. Colocando a tinta preta e já trabalhando aqui, ó, pra cima do branco, tá? Não muito, só um pouquinho, ó. Ó. De um lado. E do outro lado, ó. Vou colocando a tinta preta. Ai, meu Deus. Será que tá mostrando? Ó. Coloco aqui, ó. E venho pra cima do branco. Não pode deixar a tinta secar, ok, gente? Não me deixa a tinta secar, tá? Se deixar a tinta secar, já viu. Aí, fica toda manchada. Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Coloco, ó. Olha que simplicidade. E aqui também, ó. Coloco aqui, ó. Pode pôr até, dá umas batidinhas assim, ó. E venho, ó. Olha que fácil, gente. Fácil, né? Ó. Agora, eu vou pintar. Ah, gostei. 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 Que nem fala aquele outro menininho da propaganda. Aqui embaixo, ó. Coloco o preto pra fazer o fundinho, tá? Ó. Coloco o preto. Pra dar uma profundidade. E aqui embaixo, ó. No branco. Aqui, ó. Vocês coloquem o branquinho. Que vai dar uma profundidade, ó. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou pintar com vocês a franja, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho, ó. Dá pra ver bem o brilho, né? Ó. Parou de gravar? Não. Às vezes, eu toco errado aí. Quando vou ver, não tá gravando. Ó. Então, aqui eu venho passando a tinta todinho na franja. Gente, olha que facilidade pra pintar. Tô dando uma esticadinha aqui no pano. Então, como eu falei, eu não coloco cola, tá? A própria tinta, ela vai aderindo à tábua. E não precisa de cola. Eu vou passar a tinta aqui, ó. E eu já volto. Pronto, gente. Agora, eu venho com o branco. Eu passei aqui, né? Olha que facinho, gente. A franjinha dela, eu vou trabalhar o branco dessa forma aqui, ó. A luz, tá? Ó. Aonde eu quero a luz, eu vou colocar o branco, ó. Bem até aqui, mais ou menos, a franja dela. Mas eu vou estender até pra lá do caixinho, ó. Olha que facinho, gente, ó. Passam sempre a luz primeiro. E não deixa secar a tinta, tá? Ó. Um jeito bem simples e rápido de vocês pintarem aí. Fiz isso, gente. Até aqui ficou meio apagadinho. Deixa eu colocar um pouquinho mais de branco. Porque depois, pra consertar o branco por cima do preto, já fica meio... Não fica tão legal. Ó. Agora, eu venho com o preto e vou fazer igual que eu fiz no caixinho, ó. Venho colocando aqui e venho puxando o preto pra cima do branco, de cima pra baixo, ó. Ó. E, ó. De baixo... Para cima, ó. Tá vendo? Tá vendo? Como se fossem uns fiozinhos, ó. Tá vendo? Aqui na pontinha, ó. E de baixo para cima, ó. Ó. Deixa eu desaproximar pra vocês verem, ó. Tá vendo como fica? Ó. Dá uma limpada no pincel. Dá uma limpadinha no pincel. E vocês vêm aqui, ó. Com um pouquinho de tinta, ó. Dá uma puxadinha pra fora, ó. De nada, assim, ó. Só pra não ficar tudo muito... Certinho, tá? Ó. Como se fosse uma franja mais repicada, né, ó. Tá vendo? Dá só uma... Uma sujadinha, assim, ó. Tá? Pra não ficar tudo muito certinho. Do lado de cá, gente, ó. Do lado de cá, do caixinho. Mesma coisa, tá? Vou estar pintando dois aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. E o restante eu vou pintar sozinha. Porque se não, haja aula, né? Vai demorar muito, ó. 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 Venho com o branco, ó. E vou fazer aquela demarcaçãozinha aqui, ó. Ó. Tá? E venho com o branco, gente, fazendo isso aqui, ó. Novamente, igual o outro lado, ó. Fazendo aquela luz... Que vai no meio do caixinho, ó. Mais simples que isso, só dois disso, né? Ó. Aí eu pego aqui, limpo o pincel, tiro o excesso. E venho com o preto. Ó. Venho com o preto, bem no cantinho. E vou fazendo pra dentro do caixinho, ó. Eu não estou tirando o branco, tá vendo? Coloco aqui, ó. E venho puxando. Pra dentro do caixinho, ó. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Vocês podem fazer do jeito que eu tava fazendo também. Colocar o branco só, de um lado só, e puxar pra dentro. Depois, ponho o preto do outro lado pra puxar, tá? E é isso. Ó. Venho aqui embaixo agora, coloco um pouquinho do preto. E venho com o branco embaixo do caixinho. Ó. Pus muito branco. Eu tô olhando, parando um pouco, gente. Porque eu tô preocupada se está mostrando, né? Se a minha mão não está na frente, ó. E dou uma leve puxadinha pra dentro, ó. Ok, gente? Ó. Deixa eu aproximar. Olha aí o brilho, que lindo que fica, tá? Então, eu vou pintar o restante do cabelo da bonequinha. E eu volto pra nós darmos continuidade na boneca. Pronto, gente. Terminei aqui o cabelo dela por enquanto. Depois vem aqueles fiozinhos, né? Vamos fazer aqui na bochechinha dela. Eu vou usar o papaya. E eu esqueci de fazer aqui o... A bochechinha dela. Então... Vou passar o papaya. E já vou pintar aqui o rostinho dela. Ó. É tão rapidinho, gente, que eu já estou quase, quase finalizando a bonequinha. Ó. Pra vocês verem como essa boneca fica linda. E ela é rápida. Como eu pintei o cabelinho dela em um tom mais azulado, eu vou usar aqui o verde country, tá? O branco e o lústico pra pintar o olhinho dela. Já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa aqui, com o papaya, pra fazer aqui, ó. Onde é a linguinha dela aqui, ó. Vou pegar o rostico. Aí, vai ficar faltando só o lacinho e fazer os fiozinhos, né? Então, vamos lá. O olhinho dela, gente, aqui, ó. Esse dedinho meu, ele serve como se fosse um compasso. O compasso, a gente não coloca a ponta aqui e não vai rabiscando, fazendo o círculo. O nosso dedo serve como um apoio, como se fosse um compasso, ó. Pra pintar o olhinho, pra não ficar torto, né, gente? Fiz o branco aqui. Se um olho ficou maior que o outro, na hora que eu risquei, que pode acontecer. Então, passando a tinta por cima, eu consigo consertar, ó. Vou olhando o tamanho de um olho, olhando o outro, pra não ficar um maior que o outro, né? Ou torto, porque fica feio, né? Um olho torto. Agora, eu vou pegar esse verde, que eu acho ele tão lindo, gente. Esse verde aqui, ó, que é o verde country, né? Que eu falei. É, o verde country. E venho aqui, ó. Que cor maravilhosa. Que cor maravilhosa. E eu venho aqui com o rústico. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu só consertar aqui, ó. Cadê o preto? Que a gente olha pela câmera e a gente vê o rostinho dela aqui, ó. Ok. Eu entrei um pouco, né, com a pintura dos cachinhos, entrei pra dentro do rostinho dela. Aí, ficou um pouquinho torto. Então, agora, eu venho com o rústico, finalizando toda a pintura. Fazendo o acabamento. Olha que facinho, gente. Ó, agora eu venho aqui, ó. Ó. Ó, agora eu venho aqui. E abre o sorriso dela. E abre o sorriso dela. Bem alegre, bem linda. Agora eu venho com o meu pincel filete. E aquela hora, assim, que a gente não pisca. Não respira. Eu não uso pincel filetão. Não gosto. Eu gosto de pincel filete bem delicadinho, fininho, pequenininho, sabe? Porque aqueles grandão... Pode fazer borrar tudo. E vou bem devagar, porque eu não tenho pressa. Então, eu vou fazendo devagarzinho. Coloco os cílios. Coloco os cílios. E adicionar, tá? No WhatsApp. Muitas pessoas estão vindo aqui, gente. Nos comentários. E falando assim. Ah, como é que eu faço? Pra entrar em contato com você. Pra comprar suas bonecas ou suas apostilas, né? Ou os panos de prata em branco com barrado de crochê. Aí eu passo o WhatsApp e a pessoa parece que não vê. Então, gente, presta atenção quando vocês me fizerem uma pergunta. Porque eu vou responder pra você. Tá? Ó, tô vendo que esse olho ficou um pouquinho maior que esse. Então, o que nós vamos fazer? Vamos consertar. Então, gente, presta atenção. Vocês vêm fazer uma pergunta pra mim? Volta lá na pergunta que vocês fizeram pra mim. Vê se eu não respondi. Tá? Porque eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, às vezes. Às vezes demora pra aparecer um pouquinho. Demora um pouco, né? Pra aparecer pra mim a pergunta de vocês, tá? Então, presta atenção lá. Vão lá, olham. Pra ver se eu já não respondi, tá bom? Eu deixo tudo certinho. O telefone, o WhatsApp na descrição do vídeo. É só vocês entrarem em contato comigo. Não tem erro, tá? É só vocês entrarem em contato comigo. Ó, aqui também, ó. Puxo aqui, ó. E por isso que eu gosto, tá vendo? De tampar o olhinho tudo bonitinho. Porque assim, ó, eu venho e conserto aqui, ó. E não fica aquele branco que a gente não consegue arrumar. Porque se eu for arrumar, eu deixo em branco o olhinho, aí saiu torto. O que que eu vou ter que consertar depois em volta? A pele da boneca. Se eu fiz o sombreado, tá? Ah, deixei em branco. Aí, se eu fiz o sombreado e de repente o olho tá torto, eu vou ter que consertar a pele da boneca, que já fica um pouco mais difícil. Por isso que eu passo a pele todinha por cima, já deixo tudo certinho. E aí, eu só venho fazendo o olhinho e pintando depois. Bom, eu prefiro assim, né? Cada um faz de um jeito, né? Isso é a beleza do artesanato. Se tudo fosse igual, não teria graça. Aqui também. Aqui também. E aí, aqui, ó, no olhinho, só fica só pra pôr a bolinha branca. Tá? Que eu vou não sei onde tá o meu... Ah, tá aqui. Pera aí. Eu vou fazer com o bumbum do pincel mesmo. Ó. Ó, vocês estão vendo que aqui tá maior e aqui tá menor? E eu estou. Então, eu vou consertar aí também. Aumenta um pouco mais. Essa bolinha, esqueci também da sobrancelha do outro lado, ó. Aumenta só mais um tiquinho aqui, ó. Detalhezinhos, gente, ó. Uma coisinha de nada, né? Já faz uma diferençazinha. Aí vem, coloca também a sobrancelha que eu esqueci, né, dona Cristina. Ó. Pega o bumbum do pincel mesmo. Faça uma bolinha maior e uma pequenininha pra fazer o brilho, tá? Ó. O rostinho já tá. E agora, nós vamos pintar aí... As... Maria Chiquinha dela. Eu conheço esses lacinhos com Maria Chiquinha. Eu vou pegar aqui o rosa bebê, que super, hiper vai combinar, né, com o laço, com o cabelo, rosa chá. E vou usar o violeta cobalto. Gente, nós temos o violeta, ó. O violeta. E nós temos aqui o violeta cobalto, tá? Violeta cobalto, tá? Então, eu vou usar o cobalto. Violeta cobalto. E vou usar agora, gente... Vou usar, não, vou pintar. Vou usar o E. E. Vou usar. Vou usar o rosa bebê primeiro, tá? Eu vou pintar. Aí, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar a combinação para o vestidinho. Que eu vou estar fazendo pra ela, tá? Ó. Pra ganhar tempo aqui, gente, eu vou pintar esse lacinho aqui e eu já volto. Pronto, gente. Eu passei aqui, ó. Agora, eu venho com o rosa chá. Passei o rosa bebê. Agora, eu venho com o rosa chá aqui por dentro, ó, do laço. Fazendo o fundo, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. No cantinho. Do miinho do lacinho, ó. E aqui embaixo também. Dos lados, né, ó. E vou trabalhar com o branco agora. Um pouquinho do branco, tá? Vou fazer depois. Eu espero secar um pouquinho. Aí, eu venho colocando o estêncil, tá? Mas tem que esperar secar um pouquinho. Ó, venho aqui com o branco aqui em cima. Aqui também, ó. Tá? E aqui, ó. E da mesma forma, eu vou pintar o outro lado. Eu vou pegar aqui, o outro lado, eu vou pintar só sem gravar. Eu vou pegar aqui, ó, a cor do vestidinho, ó. Tá vendo? Como ele combina, esse tom de rosa combina com o vestido, tá? E eu vou usar também a tonalidade de lilás, que é a cor da linha que eu vou usar pra fazer as florzinhas. Então, o lilás com rosa super combina, tá bom? Você vai pintar aí a cor que você quiser e a cor que você tiver em casa, tá? Eu vou pintar o outro lacinho. Vou deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai trabalhando os fiozinhos em volta do cabelo pra dar um tempinho só pra secar o lacinho. Pra gente poder estar fazendo o estêncil. Pronto, gente. Pintei aqui. Isso aqui ainda está molhado a tinta, né? Então, eu vou deixá-la secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o meu pincel filetinho, vou pegar aqui o meu azul petróleo, porque pra vocês eu tenho que estar gravando. Eu não posso esperar muito tempo, né? A pintura aqui. Não posso, não quero ficar parando, né? Pra depois voltar a gravar de novo. Então, gente, eu vou fazendo aqui devagar. Vou usar o extenso depois, mas vamos já fazendo aqui as outras partes. Então, eu vou pegar a tinta azul petróleo, tá? Que eu usei. E eu vou vir aqui, ó, fazendo alguns fiozinhos do cabelinho da bonequinha, tá? Então, eu venho fazendo pro lado de fora, tá? Alguns fiozinhos assim, ó, trabalhando. Ó. Tá? Como se o cabelinho dela tivesse, é... Não fosse tudo certinho, assim, do jeito que está. Sempre tem algum fiozinho ou outro, né, gente? Que fica saindo dos caixinhos, né? Ó. Bem fininho, tá? Ó, aqui embaixo. Ó, aqui, desse lado. Tá? E vou fazer isso do outro lado também. Pronto, gente. Fiz aqui os fiozinhos. Agora, gente, nós vamos passar aqui o extenso. Se você não tiver extenso, você pode fazer aqui a mão livre, tá? As florzinhas. Você pode estar fazendo também poazinho com o bumbum do pincel. Pega o pincel assim, ó. Molha a bundinha do pincel na tinta e vai fazendo as bolinhas, tá? Fica muito legal. Ou então, deixa somente assim, tá? E eu vou pegar o meu pratinho Godet aqui. Ele está imundo. Está sujo. Tá? Eu vou pegar também o meu pincelzinho Pituá, que eu já deixei ele aqui. De molho um pouquinho, porque eles ficam duros, né? Um pouco. Eu já estou aqui com o meu pincel Pituá. Vou pegar aqui o meu violeta cobalto e o meu extenso. Então, deixa eu preparar a tinta aqui. Vou pegar o meu pratinho e vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o meu extenso. Vou colocar aonde eu quero pintar, tá? Então, deixa eu aproximar um pouquinho. Ó, eu vou pegar aqui, vou colocar a florzinha bem no cantinho, tá? Ó, bem no cantinho aqui, ó. Vou pegar... A tinta. Vou dar uma... Batidinha assim, ó, pra tirar o excesso, tá? E venho aqui em cima, ó, seguro bem. Seguro bem e eu vou aplicando aqui, ó. Vou passando o meu Pituá. E eu seguro com a mão aqui, ó, bem seguro, tá? Pra não soltar e vejo. Tá ótimo pra mim, nessa tonalidade mais clarinha, tá? Ó, fiz aqui, agora eu venho com a florzinha um pouquinho mais pra frente aqui, ó. E já aproveito a tinta que tá aqui, ó, no pincel. Ó, dá pra várias vezes, ó. A mesma tinta que eu coloquei no pincel, tá vendo, ó? A sujeirinha que ficou aqui, ó, no Pituá, eu vou aproveitando, ó. Tiro daqui e eu venho pra cá, ó. Vou fazer aqui também, ó. Segura bem o extenso pra não soltar, ó. Ok? Vou aqui novamente, ó. Ó, venho aqui no cantinho, ó. Vocês viram que eu não sujei mais o pincel na tinta, ó? Com a própria tinta que ainda tem no pincel, eu consigo fazer, ó. Ó. Venho aqui, ó, mais pra frente, ó. Ó, vocês viram? Nem precisei mais sujar o pincel na tinta, ó. Ó. Ok? Olha que legal, ó. Vamos lá pro outro lado? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver mais ou menos aqui, ó. E venho, ó, nem vou colocar tinta... No pincel, ó. Ó. Só com a sujeirinha que tá no pituá, eu consigo fazer. Olha que bonitinho. Ó. Ó. Ó, vamos lá pro próximo. Vamos ver se ainda dá pra mais uma, ó. Será que vai dar pra todas, ó? Só com a sujeirinha que eu deixei no... Ó, que ainda tirou um pouquinho aqui, não tem problema, ó. Tá vendo? Ó, tem que tomar muito cuidado, ver se o stencil não tá muito sujinho, né? Pra não correr o risco, ó. Tá vendo? Às vezes eu venho aqui e sujo um pouquinho. Pode ser que venha da tinta que ficou lá no outro, né? Ó, grudou e... Então, tem que tomar cuidado pra não sujar. Ó. Será que eu vou conseguir fazer o último? A última flor? E não é que deu. Ó. Não é que eu consegui fazer dos dois lados só com um pouquinho de tinta que eu coloquei no godê? Ai, que bonitinho, mamãe. Muito linda, muito linda ela ficou. Agora, gente, eu vou pegar aqui o meu pincel. Deixa eu ver se eu encontro ele. Que é um pincel que ele... Ele é... Peraí, peraí. Esse aqui eu comprei na Shopee. E eu já mostrei pra vocês aqui. Ó. Ele é de alumínio, né? De ferrinho, ó. Na ponta, tá? Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o violeta... O violeta mesmo, tá, gente? O violeta mesmo. Mais escurinho, ó. Vou pegar o violeta mesmo, ó. Mais escuro. E eu venho aqui, ó. Só colocando um pouquinho no miolinho, ó. Se você quiser colocar o amarelo aqui, pode pôr, tá? Mas eu não quero. Quero assim. Em volta, eu vou fazer da cor que eu fiz. Eu vou fazer aquele como se fosse um babadinho em volta, tá? Ó. Tampo a minha tinta. Volto com o meu pincelzinho filete. Pego aqui o meu violeta. Deixa eu pôr um pouco mais de tinta aqui na tampa. Você vai fazer isso se você quiser, tá? Se você não quiser, deixa só assim. Que ela vai ficar muito fofa, muito lindinha, tá? Aliás, eu acho que essa eu vou deixar assim. Por quê? Porque, ó. A não ser que eu faça o cor de rosa em volta. Vamos ver? Por quê? Porque o cabelo dela é escuro. Se eu fizer aqui, ó. O que eu fiz na outra não vai aparecer. Claro que não. Então, nós vamos fazer, então, pra aparecer bem com rosa. Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, gente, se não ficar legal, eu não continuo, tá? E vocês também não façam aí, ó. Um pedacinho da tinta aqui, ó. Ó. Não tá dando pra ver, né? Vai ficar muito legal. Com rosa, tá vendo? Eu queria fazer com lilás, né? Mas não deu, gente. Com lilás não vai aparecer, porque o cabelinho dela é escuro. Se você for fazer com o cabelo claro, você faça com a tonalidade que você usou aqui dentro. Se você for fazer da mesma cor que eu, né? Uso lilás em volta, ó. E fica como se fosse um babadinho, ó. Que bonitinho. Vai ficando bem frufruzinho, ó. Bem bonitinho, ó. Tem que ter uma paciência pra fazer, né? Eu gosto de fazer bem delicadinho, bonitinho, sem correria, ó. Tá? Por isso que eu demoro nas minhas pinturas. Porque eu não faço tudo de qualquer jeito, não, correndo, né? Vou fazendo devagar. Pra não errar, né, gente? Ó. Tá? Passa tudo em volta, né? Vou fazer aqui o meu. E aí, depois vocês coloquem uma bolinha assim dentro, ó. Aí, fica parecendo como se fosse uma rendinha, né? Ó, que gracinha que fica, ó. Ó. Como ela vai ficando de longe, tá? Eu vou fazer o meu e eu já volto pra gente finalizar a nossa bonequinha. Que ela ficou muito linda, tá bom, gente? Eu já volto. Pronto, gente. Eu terminei aqui. Finalizei a bonequinha aqui fazendo em volta, né? O lacinho dela, ó. O lacinho dela, ó. Todo trabalhadinho. Só faltou ali, no meio. E eu vou colocar agora aqui, ó. Aqui no meio, vocês... Fazer tipo um xadrezinho, ó. E fica bem... Bonito. O acabamento, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma boneca simples. E nós vamos fazer aí o vestido dela. Então, a próxima aula é o vestido. E aguardem, tá, gente? Não me abandonem, não, viu? Porque eu demoro pra gravar, mas eu volto. Como eu falei pra vocês, né? Às vezes a gente tá passando por esses... Essas probleminhas da menopausa. Fica um pouquinho mais lenta aí, né? Mas é isso, gente. E eu falei isso num outro vídeo, tá? Conversando com vocês. E eu demoro um pouquinho agora. Eu tô indo devagar, fazendo meus pedidos, minhas encomendas, né? Meu trabalho. Então, eu não fico gravando todo dia, não, gente. Então, eu vou devagarzinho, tá bom? Mas é isso. Vou fazendo aqui o trabalho pra vocês. Aqui eu deixei cair um pouquinho de tinta do cabelo. Mas não tem problema, porque aqui tampa, né? Que vai o vestidinho. Tá bom, gente? Olha, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma bonequinha. Essa boneca da minha postila nova, meninas de vestido, tá? Caso vocês queiram comprar, essa postila é só entrar no WhatsApp ali. Deixa eu mostrar outra... O WhatsApp não, é entrar na descrição do vídeo. E entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, tá? Pra comprar meus panos, enfim. Essas duas bonecas já é pronta a entrega também, ó. Olha que graça. Olha, gente. Olha esse cabelo. Olha que linda ela no amarelinho, ó. E ela aqui com o cabelo escuro. E laço rosa. E eu vou estar fazendo o vestidinho, tá? Olha como combinou a cor. Depois vem as florzinhas, né? E lilás. Assista o comecinho do vídeo, que eu mostro o vestido que eu vou estar fazendo. Olha que lindo. Olha que conjunto lindo aí. As duas bonequinhas juntas, olha. Que graça, gente. Então, pintem e vendam bastante, gente. Eu tenho certeza que vai ser sucesso pra vocês também, assim como é pra mim. Tá bom, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo de bonequinha. Pintando aí com vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.